Chega pra cá meu parceiro Nilcinho, toque 10 Aô, Neto Brito! Era pra ser uma noite apenas Um bazinho qualquer ou cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Ei, diria que o coração ia calar E em que eu vejo ia te encontrar Não falar mais nada, nada Quem torce ao contra vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Aô, Neto Brito! Sucesso, irmão! Era pra ser uma noite apenas Um bazinho qualquer ou cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar Quem diria que o coração ia calar Em teus beijos ia me encontrar Não falar mais nada, nada Quem torce ao contra vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Somos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Somos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Somos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Somos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Até o fim Valeu meu parceiro Um toque dez Cadê a foto de vocês com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê precisa desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê sabe que eu tô sempre aqui Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua ou lua diz pra ela que estou aqui Chorando esperando ela voltar Lua ou lua diz pra ela que estou aqui Chorando esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil Assim fica difícil te esquecer Esperando esperando ela voltar Lua ou lua diz pra ela que estou aqui Chorando esperando ela voltar pra mim Essa é a seresta do HC 4.0 Vai! E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Puxa e até seu filho O repertório que tá na boca da galera É o Heitor Costa apaixonando seu coração Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Vou te prender O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha Por não resistir Daniel da Viola Estoura meu filho Mais um repertório Você por aqui Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro Nem lembro mais o dia Que você se foi Mas foi alguma coisa Em 12 de abril Que você pediu pra Esquecer Esqueci Eu nem me lembro Que você existiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando sogue Você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço Era enfrentar o colégio Na rua 18 Eu nem lembro Que gostar de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro Mas de vez E sempre acontece Não lembro Nem lembro Mas de vez Mas de vez Mas de vez Em 12 de abril Que você pediu Pra esquecer Esqueci Eu nem me lembro Que você existiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando sogue Você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço era enfrentar o colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que seu telefone é 99913-5887 Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casa mesmo Tô correndo risco sério de viver pra sempre com você Entre um e um milhão nosso Adão e Eva, um homem e Julieta e meia tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger Esse seu sorriso, pois te veio pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar as vezes pra te responder Você sabe que eu vou, eu vou, eu vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou, eu vou, eu vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casa mesmo Tô correndo risco sério de viver pra sempre com você Entre um e um milhão nosso Adão e Eva, um homem e Julieta e meia tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger Esse seu sorriso, pois te veio pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar as vezes pra te responder Você sabe que eu vou, eu vou, eu vou Eu pego as coisas, vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou, eu vou, eu vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você Chama de sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu, no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Quero ainda acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Para ir pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para ir pensar direito Isso é toque 10 É mais uma composição minha Toca no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Corrar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Parar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Parar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Parar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Turtura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi mulher, foi menina Eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Pra encher e derramar Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi mulher, foi menina Eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu E pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa Meu coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Oh vida Nadie, sou um ferinha Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Menos eu Oi, vou gravar em A celeste do HC 4.0 Estou Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira quem me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai Então você administrava três, quatro, ao mesmo tempo HC Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira Que cê não foi mulher de verdade Fini no saxo A fábrica do sucesso Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Ah, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes E já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Ah, já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro na sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta Eu deixei escapar Não passa na minha cara Eu sei que estou ergado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse perfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a boca do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta Eu deixei escapar Não passa na minha cara Eu sei que estou ergado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse perfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a boca do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar E esse foi o erro que aprendi Responde aí como é que você tá Deuzinho tem sentiment Pra achar gostoso, viu? Escute aí, ó Te entreguei minha vida Confiei e deixei suas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Porque Achei Achei Mentir Pra mim Me prometeu no céu Dizendo que me ama Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Porque Achei Achei Mentir Pra mim Me prometeu no céu Dizendo que me ama E aí Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara E é o teuzinho Bate continência Pro meu vinho Alô Christian Bell É pra rachar gostoso Se entrei de minha vida Confio e deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mais uma vez que dei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou Me enganou ainda mais Me enganou ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque Achei Achei Mente Pra mim Me prometeu no céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Eu sinto outro cheiro Eu sinto outro cheiro Eu sinto outro cheiro Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou Meu bem quando chegar Vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz Que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Preta quando lembrar das tretas na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue ou de touca você de jaqueta São Paulo tá foda-me ou de touca você de jaqueta A marcha lenta e a vida é sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque dez Na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Quem deu a mão deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida aclarada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Essa Rafaela gosta Estoura Neto Brito Eu já tive alguns amores Uns terminaram com brigar Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros eram com modidade Mas nem o fim doeu igual Ao final desse quase Por esse quase quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase, quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer Esquecer a ex Já é puxado Tentar esquecer O quase amor Nem o fim doeu igual Ao final desse quase Por esse quase quase morri de saudade Eu quase perdi a cabeça 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 Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer a ex Já é puxado Tentar esquecer O quase amor Você só está comigo Por conveniência Sou um paliativo Pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubei meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu orto bom Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu orto bom Já derrubei meia caixa Deixa nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu orto bom Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu orto bom Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto amor Tem mais o nome dele na sua boca do quebado Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto amor Tem mais ele do que eu nesse seu orto amor Presta atenção nessa música porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela foi aí Vivi pra voar tão linda Não bate surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estrela atual, idiota Não tem volta, sou estrela atual, idiota Estou Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando um repertório de cantada fraca E mexendo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu metendo louco sua boca na garrafa e a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Um abração pra todos os paredões do Brasil Que toca o Brasil que toca o HC Tamo junto História Usando um repertório de cantada fraca E mexendo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Eu metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário vai ser outro Você no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Teve um novo mais Repertório atualizado Fluxo dos fluxos Chama boy Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Saia da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua e esfria aí com a brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Saia da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua e esfria aí com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser Me nega ver eu te amo Tá se afogando em aguas de bar Tá lá numa mesa de lata Decorando as palas Pra se desculpar Quer desfalar os palavrões Vá embora O que se for da nossa história Nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria hoje força Pra tá bem na foto E o que o amor não dá recorde E agora Eu tô bebendo É porque a minha boca quer E não porque é meu olho Chora Na saudade que eu tinha da gente Já bateu as voltas E tá na sua cola Tipo no páscoa Ainda vai piorar Vai ter outros bolas Amores em óbvio Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Cê vai precisar Cê vai precisar Eu tô bebendo Eu tô bebendo E é o teuzinho Bate forte Nessa pro meu rio Cê vai precisar Cê vai precisar Todo dia abrir botão de roupa E descer E clé de calça De exator Chego a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar Eu passo para o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu Só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo de trança Que vai Eu só quero Uma trança Que fique Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo De trança Que vai Eu só quero Uma trança Que fique Eu quero Amar Mas sem limite É mais uma É mais uma É mais uma Da fábrica De sentimentos Essa pra tocar No seu coração E do que adiantar Eu passo para o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu Agora eu Só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo De trança Que vai Eu só quero Uma trança Que fique Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo De trança Que vai Eu só quero Uma trança Que fique Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo De trança Que vai Eu só quero Uma trança Que fique Eu quero Amar Mas sem limite E se Que vai De trança Que vai Legenda Adriana Zanotto